Essa é a minha life niggas, vocês vão gostar Mas não se assustem porque eu sou do pra começar Quando eu vos disse, pensaram que eu tô a brincar E agora estão a ver que a dama já não tá pra estar Essa é a minha life niggas, vocês vão gostar Mas não se assustem porque eu só tô a começar Quando eu vesti se pensaram que eu tô a brincar E agora tão a ver que a dama já não tá pra estar Não vou parar, niggas podem me raiar Mas essa é a minha life, eu te juro não vou largar E fica a saber que essa Viber não vai acabar Vem o que vier, mas eu vou continuar a lutar Meus niggas tão com o peso que é de ninguém Apenas tô lutando também pra ter o que é meu Que pouco que eu tenho eu só agradeço a Deus Minha família, a humilde e a nossa casa também Eu te digo que eu não vou te decepcionar Apesar de muitos estarem sempre a duvidar Mas fica a saber que eu ainda chegar em lá Vem o que vier, mas eu não paro por aqui Essa é a minha life, niggas, vocês vão gostar Mas não se assustem porque eu só tô a começar Quando eu vos disse pensaram que eu tô a brincar E agora tão a ver que a dama já não tá pra estar Essa é a minha life, niggas, vocês vão gostar Mas não se assustem porque eu só tô a começar Quando eu vos disse pensaram que eu tô a brincar E agora tão a ver que a dama já não tá pra estar Essa é a minha life, niggas, tá vivo bem? Eu já nem ligo o que dizem de mim Porque só Deus sabe o que eu já passei Muitos pensam que sabem quem eu sou Quando perdem tempo ao falar meu de mim Mas brevemente vai chegar, eu vou subir Pode notar que eu tô sempre a brilhar E querendo ou não, vocês vão me aplaudir Não há benefício sem sacrifício Todos os dias, niggas, eu dou no duro Mesmo em real, estando com o duro Não me intimida e não me intimida Porque quando eu falei, pensaram que eu tô a brincar Quando eu comecei, não tava a acreditar Eu sei que é difícil você acreditar Porque mesmo com o estúdio, não tem de enxergar Como a verdade eu fui pra estragar Na cara do rira, mano, eu vou sambar Até me cansar, vocês vão gostar Se eu tô a começar, ainda vai assustar Comer com uma gaja, já tá chegando lá Manda devagar, que eu tô a caminhar Sem pressa nenhuma pra não depressar Se tiver gostar, por isso eu vou ultrapassar Se tiver problema, eu vou superar Mas estás consciente que não vou parar? Mas estás consciente que não vou parar? Essa é a minha life, niggas, vocês vão gostar Mas não se assustem, porque eu só tô a começar Quando eu vos disse, pensaram que eu tô a brincar E agora tão a ver que a dama já não tá pra estar Essa é a minha life, niggas, vocês vão gostar Mas não se assustem, porque eu só tô a começar Quando eu vos disse, pensaram que eu tô a brincar E agora tão a ver que a dama já não tá pra estar Se acabem falar, meu nome é Sabem herar a minha life Sabem crerar com os meus atos Mas quando eu preciso, ninguém tá aqui E quando eu vos falo, ninguém me ouve Então, niggas, vou seguir com a minha life Vou seguir com a minha life Titanic Music O blog é Espanha Espanha Yo Embora Ei Tchau, tchau